Na última quarta-feira pela manhã, a Polícia Militar de Cacoal registrou um duplo homicídio a uma residência que fica localizada na Rua 6, no bairro Habitar Brasil. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Josiel dos Santos foi a primeira vítima assassinada na tarde de terça-feira. Já Marcos da Conceição Ribeiro foi morto na madrugada de quarta. No dia do segundo crime, policiais militares chegaram a conduzir três pessoas à delegacia, porém, foram liberados por falta de provas. Já na tarde de quinta-feira, a Polícia Civil, através de depoimentos colhidos de testemunhas, localizaram o autor do crime. Com o caminhar das investigações, a Polícia Civil conseguiu chegar, na tarde de hoje, até o autor de ter cometido o duplo homicídio. Ele, que foi identificado como Reinaldo Piscinati Carvalho. Aqui na delegacia, ele confessou ter assassinado os dois homens, pois eles teriam ofendido a sua honra. Ele confessou o fato, disse que praticou esse duplo homicídio por questão de terem atentado contra a honra da família dele, não conseguiu explicar corretamente o que seria isso exatamente, mas acredita-se que seja realmente por causa de ciúme da sua ex-companheira, a qual ele não está mais junto já faz mais de 12 anos, mas que ele ainda a visita com frequência, porque ainda mantém uma amizade, e acredita-se que, em razão ali da residência dela também ser frequentada por outros rapazes que devem junto e tudo mais, ele tenha se sentido enciumado. O suspeito é justamente o ex-marido da mulher que mora na residência onde o crime aconteceu. Ele ainda confessou como matou as vítimas. A ex-companheira dele é a que reside no local onde aconteceu o crime. Além dele confessar o duplo homicídio, ele também informou como ele o executou. E as informações dadas por ele batem realmente com as coletadas pela perícia no local do crime e pelo médico legista. A questão da hora do fato, por exemplo, porque ele informa que ele matou a primeira vítima à tardezinha, ou seja, no dia anterior aos corpos serem encontrados. Na tardezinha anterior aos corpos serem encontrados. E ele teria matado com duas facadas, dois golpes de canivete, na verdade. Já a segunda vítima, ele teria já matado durante a madrugada, lá dentro da residência, com um golpe de faca. Ou seja, ele matou a primeira vítima, empurrou ela para fora da varanda, lá no fundo, deixou ela jogada lá no fundo e permaneceu na residência como se nada tivesse acontecido. Continuou bebendo lá dentro da residência e outras pessoas chegaram e saíram, inclusive a segunda vítima. A delegada ainda relata que o suspeito agiu com total frieza, ainda mais por estar sob efeito de bebidas e drogas. O indício é usuário de drogas desde os 12 anos, então isso realmente potencializa a sua agressividade. Um pedido de prisão preventiva do suspeito foi realizado ainda na quinta-feira e a justiça autorizou. O mandado de prisão foi cumprido logo nas primeiras horas desta sexta-feira. Desta forma, o assassino foi indiciado por duplo homicídio qualificado por motivo torpe. Onde não ofereceu chance de defesa às vítimas.